Temos aí o senhor Rei Torres, jogando de Cavaleira das Trevas contra o Valhalla de Guardiã Sucessão. As apostas para essa luta estão encerradas. Fechamos. Temos aí 44% de apostas no senhor Rei Torres, 56% de apostas no Valhalla. Jogadores aí iniciando suas carreiras. No clube da luta, vamos nessa. Muito bem, temos aí o Rei Torres já saindo com o buff da sucessão já. Buffou a classe. Já foi para o João Valhalla, vai ser explodido. Meu amigo do céu. Aí é o Damage, foi explotado para frente e ferrou ali a direção o Rei Torres. Mas o Dani entrou e olha esse trás esquerdo. Meu Deus do céu. Ainda bem que está pegando. É Mili que fala, né? É Milizinho. Vamos aqui. O primeiro momento do Rei Torres chegando. Buffado. Foi para cima. Atravessou ali já rasgando o senhor Valhalla. Forçando o garoto a utilizar o V ali logo nos primeiros 10 segundos. Que loucura, meus jovens. Que loucura. Que loucura. Rei Torres aí leva o primeiro round para casa. Easy. Muito bem, vamos lá. Começando o segundo round agora. Quem saiu com o buff foi o senhor... Senhor Valhalla. Ainda assim. Quem tomou a lambida foi ele. Ele puxou o buff, foi para cima, tomou duas espadadas nas costas. E já foi, já lambido. Mais um Danil chegando. Loucura dividida. Olha ali. A guardiã não sabe o que está acontecendo. Meu Deus, meu escudo. Não está funcionando. Meu Deus. Senhor Rei Torres, não tem piedade, meus jovens. Implacável. A Cavalheira das Trevas dizimou. A guardiã não conseguiu fazer nada. A guardiã perdida. Meu Deus, meu escudo não está funcionando. O dano está entrando de qualquer jeito. E a Cavalheira... Vral, frente F. Vai para o chão e não levanta mais. Rei Torres, 2 a 0. Que loucura.